Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Vamos comentar hoje todos os inimigos que foram confirmados que vão aparecer no God of War Ragnarok. Desde inimigos que estão aparecendo nos trailers, mesmo que sejam bem rápidos ali no background, a inimigos que foram confirmados no casting, no elenco ali de atores e dublagens que serão inimigos no jogo e que ainda não foram mostrados nos trailers, mas já dá pra gente ter uma noção do que eles são. Então, tentei compilar todos aqui, espero que eu não tenha esquecido de nenhum. Então, não se esqueça de deixar o like pra apoiar, esse vídeo dá bastante trabalho, né, de edição, pesquisa, etc. Então, like aí pra ajudar nós. Não se esqueça também de verificar a nossa caixa do Elden Ring, o primeiro link na descrição tem blusa, tem pôster, tem action figure, tá muito da hora, tá? E vem comigo pro vídeo. Vamos começar com os inimigos que mais apareceram ali, ou que apareceram bem rápido no background, mas já tem o seu visual revelado e depois a gente fala desses inimigos mais secretos aí. Então, primeiro, a gente sabe que é a Freya, que a gente vai enfrentar, tá bolada com você, porque tirou o filhinho dela ali, né, da zona de conforto, acabou com o filho dela, ela meio que vira sua inimiga, pelo menos a princípio, então vamos ter lutas contra ela. Então, ela vai ser um inimigo do jogo de combate pra gente, que o Kratos vai enfrentar, tá? E isso daí eu acho que é o mais óbvio. Em seguida, nós temos os bichos, um bicho de pedra, tá? Um bichão de pedra, que como se fosse o líder de um grupo de inimigos menores, que lembram meio que uns sapos, uns bichos meio repte, é um visual esquisito. Eu não sei de qual reino eles são, né? Mas eles aparecem nesta área que é mais... Tipo, acho que parece o Reino dos Gigantes, né? Que é uma área mais quente, mais desértica. E esses inimigos aparecem nesta região. Então, a gente tem um inimigo que é tipo um golem de pedra, né? Um bichão de pedra. E junto deles tem esses sapinhos que cospem, tacam, né? Na verdade, o veneno ali em você. Então, eles são venenosos. Eles possuem até tipo uma cloaca ali. E tem muito um design misturado de sapos ali. São inimigos menorezinhos, mas que tem essa inspiração. E são venenosos. Tem os inimigos que parecem humanos usando capacetes. Mas eles parecem que estão sendo controlados por alguma coisa. Alguma magia ou foram ressuscitados. Porque a pele deles é um tom meio acinzentado, azulado. E os olhos ficam brilhando de azul. Aparentemente tem uma outra variação desse inimigo. Enquanto esses que usam só o capacete tampando o rosto, eles usam clavos. Esse outro inimigo, tipo... Ele tem uma armadura e não tem capacete. Tem um cabelo longo. E usa uma espécie de um machado ali. Eu não sei qual é o nome dessa arma ali. Então, é como se fosse uma variação. Talvez um líder desse grupo. De criaturas possuídas que são meio azuladas. É meio bizonho. Nós temos um guerreiro que eu chamo meio que... Talvez seja algum guerreiro de Thor. Ou algo assim. Algum subordinado de Thor ali. Porque ele desce vindo do raio. E vai avançando em cima do Kratos. Mas ele lembra muito um Berserker. E a gente vai falar dos Berserkers mais pra frente. Que eles estão confirmados dentro do jogo. Então, ele pode ser esse inimigo que a gente vai falar mais pra frente. Mas a gente tem esse daí. Que ele usa, tipo... Aparentemente só os punhos. E um Elmo ali com chifres meio laterais. É um inimigo bem parrudão. E ele vem descendo de um raio dos céus. A gente tem os Draugers. A gente tem os Elfos. Eu não vou focar em inimigos. Que são os inimigos que já estão no último jogo. Então, eu vou focar nos inimigos que são mais novidades. Beleza? Mas, já está avisado aí. Temos os Draugers e os Elfos padrão. Temos o Jacarezão. Que parece um bicho de Monster Hunter. É meio que um jacaré. Misturado com um lagarto. Com um rabo de peixe. É um bicho muito bizonho. Curiosidade é que no site do God of War. Essa criatura é chamada de Drek. Que é como se fosse dragão. Então, ele pode ser um tipo de dragão também. Tá? Da mitologia ali. E ele tem esse nome. Que da mitologia nórdica. Realmente vem da palavra dragão. Tem um inimigo chamado Stalker. Que é muito ali parecido com um centauro. Porém, com chifres de cervo. E ele tem uma arma que você joga como se fosse uma corda. Com uma lança na ponta, né? Que consegue prender e puxar. Ali, inclusive, no trailer. Ele vai e puxa o Kratos assim. Pra próximo dele. Então, é um inimigo bem diferente. De tudo que a gente encontrou no último jogo. Nós temos esse inimigo de chifres dourado. E uma manta. Uma pele azulada. E que parece muito que tá nas terras dos elfos. O que muitos teorizam. Que esse é um guerreiro dos elfos de luz. Algo que só apareceram os dark elves. No primeiro jogo. E aqui, parece que nós vamos ter os elfos de luz. Esse aí é um dos guerreiros dos elfos de luz. Que pode ser um inimigo recorrente no jogo. Esses são os inimigos com imagens confirmadas. Vale lembrar que eu estou mencionando os inimigos comuns. Eu não tô mencionando os possíveis chefões que vão ter no jogo. Se a gente pode deixar pra outro vídeo. São os inimigos comuns confirmados. Agora vamos para os inimigos secretos. Entre aspas. Que não foram mostrados ainda. E que serão inimigos que nós teremos no jogo. Isso porque nós temos todo o elenco lá no IMDB. Que mostra aí bastante coisa sobre os inimigos que nós vamos ter no jogo. E dá umas pistas muito legais, tá? Bem, primeiro, né? Por que que eles são inimigos que serão ali, né? Inimigos que a gente vai enfrentar no jogo. Nós temos pistas pelo primeiro fato de que. No casting, né? No guia dos elencos ali. Os personagens que mostram o rosto, né? Que usam o seu molde de rosto ao mesmo tempo que dublam. Eles aparecem com o nome normal. Já os personagens, né? Os atores que não tem o seu rosto usado como molde pro 3D. Eles aparecem apenas com o voice do lado, né? Que eles só fizeram a voz desse personagem. Então, né? Eu peguei com base isso. Por exemplo, The Last of Us Part 2. Você tem aqueles inimigos mais comuns do jogo. Que são aqueles inimigos mais aleatórios. Que não tem cutscene e nada. Que são os inimigos mais comuns mesmo do jogo. Você vê lá que aparece o nome do tipo de inimigo. Ou a facção que ele é lá no The Last of Us Part 2. E o ator escrito voz do lado. Ou seja, ele só deu a voz. Ele não deu o rosto pra moldar ele em 3D dentro do jogo. E a gente tem personagens que são assim. Uma dessas é uma valquíria. E faz sentido. Porque as valquírias basicamente tem o rosto todo tampado por uma armadura. Então, eles não precisam de um rosto humano pra fazer as valquírias. E uma das valquírias que foi confirmada é a Rist. Que é uma valquíria que significa terremoto. Ou balançar assim. E deve ter algo relacionado a isso. Então, essa Rist é uma valquíria confirmada aí dentro do jogo. E que nós teremos uma luta quase 100% de certeza contra ela no jogo. Outros são os Arranger. Que são os guerreiros de Valhalla. Esses guerreiros que na vida humana. Eles foram muito poderosos. E eles conseguiram um local em Valhalla. É aqueles guerreiros que a gente vê nos Viki. Que fala. Ah, te vejo em Valhalla. Então. Eles querem se tornar esses guerreiros que são os Arranger. Eles são escolhidos. E meio que participam do banquete de Odin lá. E viram guerreiros de Odin. O que me leva a crer que pode ser que alguns inimigos que já apareceram. São esses próprios Arranger. Como aquele cara descendo do céu com um raio ali. Ou aqueles caras de capacete ali com a pele azulada. Todos ali, né. Esses inimigos. O cara que desce no raio. E ele. Os inimigos ali da pele meio azulada. Possuem olhos azuis. Então eles podem ser os Arrangers, tá. Um fato curioso é que, né. Por eles serem um grupo de inimigos. Terão várias dubladas. Vários dubladores para Arranger. Então, tipo. Existem três dubladores para o papel de Arranger. No Arranger. Não sei como fala. Né. No jogo. O curioso é que um é masculino. E duas são vozes femininas. Então provavelmente serão guerreiras aí de Valhalla. O que é. Me chamou bem a atenção. É bem curioso isso. Outro que temos aqui são os guerreiros Berserk. E olha que curioso. Aqui eles são chamados de Berserker Stag. E Berserker Ox. Stag. Basicamente significa cervo, né. E tem aqueles chifres. O que dá a entender que são guerreiros Berserkers. Que usam pele daqueles. Desses bichos, né. Desses cervos. Com chifres ali. E o Berserker Ox. Como diz Ox. É touro. Então provavelmente ele usa um manto de touro. Com aqueles chifres de touro. E o curioso é que. Já encontraram, né. No God of War. Berserkers antes na HQ. Na HQ. Esses Berserkers. Eles são. É. Criaturas que tem a sua força derivada. Do Totem Urso. Tá. Então é como se. Eles pertencessem a essa entidade. A um Totem dos Ursos. Que dava um poder pra eles. Inclusive no HQ. O Kratos vai lá e destrói esse Totem. Onde esses Berserkers. Eles perdem total a sua força. Então possivelmente teremos Berserkers agora. Deste grupo, né. De grupo de cervos. E do grupo dos touros ali. Assim como a gente tinha do Urso na HQ. O que é bem legal. E por último. Nós temos dois possíveis oponentes. Que é o Big Veer e a Bayla. Big Veer e Bayla. São dois guerreiros. Que são marido e mulher. Eles são mencionados como cervos de Freya. E eles dão. Tem tipo uma discussão. Durante o banquete com o Loki. Porque o Loki. Ele ofende. Se eu não me engano. Acho que ele ofende a Sif. E ela. Eles ficam com raiva de Loki. O que podemos ter um conflito. Contra esses dois. Essas duas criaturas. Essas duas entidades aí. Né. Em marido e mulher. Provavelmente. Querendo descer o sarrafo na gente. Porque alguma coisa a gente pode. Fazer em relação a eles. Estão confirmados também. E podem ser bons inimigos em potencial. E meu querido. Isso aqui são as listas das criaturas dos jogos. Se você ouviu falar de todas. Deixa aqui nos comentários. Se você tinha algumas que você não sabia. Deixa aqui nos comentários também. Agradeço muito a visualização de todos. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no Popovins. E tchau.